O meu hidromel avinagrou! O que que eu faço, cara? Eu respondo mais essa aqui no Momento de Hidromel. Solta a belinha aí! Olá, você está no Momento de Hidromel aqui no Tacicopo, onde nós respondemos as dúvidas do pessoal que produz hidromel, tem suas dúvidas, não sabe onde buscar e quer a resposta rápida. A ideia desse Momento de Hidromel, aliás, desse quadro aqui no nosso canal, é justamente responder essas dúvidas, fazer esse help e responder rapidamente para aquele que necessita, está em dúvida, está desesperado, porque alguns problemas podem ter acontecido na produção da sua fermentação, do seu hidromel, da sua bebida, enfim. Então nós estamos respondendo aqui de acordo com o nosso conhecimento, muito de acordo com o meu conhecimento, né, sobre fermentações. Eu sou Romualdo Juliato e você está aqui, como eu já falei, no Momento de Hidromel no Tacicopo. E a dúvida de hoje veio do Miguel. E ele pergunta, meu hidromel avinagrou, o que fazer? Jogo fora ou serve para alguma coisa? Em termos de fermentação, não é bem avinagrar, né? A gente fala oxidar, ele dá aquele teor de acidez mais alta, lembra-se em vinagre, só que fazer vinagre é um processo um pouquinho mais elaborado do que simplesmente oxidar. Mas vamos lá, o que a gente pode fazer? Justamente o que a gente faz geralmente nos vinhos. Por exemplo, utilizar para a culinária. Mas uma outra alternativa, se você tem uma grande quantidade, é justamente destilar o seu hidromel que oxidou. E aí, como fazer? Logicamente, você vai ter que buscar a ajuda de alguém que já produz bebidas destiladas ou produzir o seu destilador caseiro, se você faz uma produção caseira. Mas é lógico, se você tem uma produção maior, você já pode ter uma condição melhor de, de repente, utilizar esse hidromel teu, que oxidou, para fazer um destilado. Porque esse sabor de avinagrado, oxidado, ou o que alguns chamam de herês também, não vai passar para o seu destilado. E você vai utilizar ele, lógico, numa graduação mais alta e como uma bebida que você pode ou fortificar um hidromel, ou até tomá-lo dessa forma, fazer drinks, comercializar. Enfim, depende da sua produção, se ela é caseira, se ela é industrial. Aí varia muito, tá, Miguel? Mas essa é a minha dica. Não jogue fora. Você também que fez uma cerveja ou fez outro fermentado qualquer alcoólico que não deu certo, deu essa avinagrada, cara, pode utilizar isso para outros fins. Não precisa jogar fora a bebida. Besteira jogar fora. Agora, se for um defeito maior, que causa a mudança de cor ou outras coisas mais ruins, eu já não recomendo utilizar. Mas no caso, só uma oxidada, você pode utilizar sim. E se você é novo aqui no canal, gostou desse vídeo, já dá o like aqui embaixo, faz a inscrição. O YouTube vai te oferecer mais conteúdos parecidos como esse. E se você tem dúvidas sobre hidromel, pode mandar um comentário aqui embaixo. Mas antes, eu recomendo você fazer aquele midflix. Dá uma busca aqui nos nossos playlists. Tenho várias dúvidas já resolvidas aqui, já respondidas aqui no canal, que vai poder ajudar você também. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo momento de hidromel aqui no Tacicopa. Obrigadão.